É, é, é Talvez ele possa falar, mas eu vou resumir Depois ele vai estar abençoando o Fred Gregório Ele é um caso de milagre de Deus Ter filhos é um milagre Porque ele tinha feito uma vasectomia Reversão de 28 anos Depois de 28 anos E não somente ele teve Uma filha, teve o segundo agora É um milagre de Deus E o nome dele é Ele vai estar nesse momento Consagrando junto com a Mônica O Filho é o Senhor E logo depois O Abraham É nosso amigo, ele é da Holanda Indonésio da Holanda O Senhor vai estar profetizando também Sobre ele nesse momento O Gregório Primeiro a Mônica pode Dar palavras ao Fred E depois Gregório O que que eu vou falar pra você Meu amor É um presente de Deus É um presente de Deus É um segundo presente do Senhor Você foi desejado Muitos não queriam você aqui Mas o Senhor queria Era o desejo do coração dele E nós te amamos Filho de todo o coração E eu desejo que você Eu conheço o quanto antes Nós oramos que você venha Conhecer o Senhor E sentir a presença E receber o Espírito Santo O homem de Deus O homem de justiça De verdade Que ama a palavra de Deus O homem segundo o coração de Deus Te ama Filho Mãe te ama Eu esperava um Menino, né? Três meninas Cinco netos E Quando ele veio Deus me deu o nome Para ele Fletcher Oh, Deus John Wesley falou Que tem meu sucessor Na igreja metodista O nome do cara É John Fletcher Porque ele é o cara Mais parecido com Jesus Que eu conheço Fletcher John Fletcher De Medley, Inglaterra Um suíço Naturalizado Em inglês E Charles Finney Cama sul-americano Me desculpe Mas o melhor pregador De avivamento Em toda a história Charles Grandison Finney E quando ele viajava De trem Ele não precisava pregar Estava lá sentado Orando E quando eles Atravessavam Um condado Para o outro Um distrito Para o outro Todos os pecadores Em tal lugar Caíram no chão Clamando o nome de Jesus E meu amigo aqui Está me honrando muito Com Abraham Que eu amo demais Um companheiro de peito I love you man You know that I love you Ele queria estar aqui Ele está pregando Neste momento Em Taboão da Serra Então deve ter um rico Com um helicóptero Que vai levar ele Ou talvez ele vai ser Translastado Como o Filipe Amém Amém A razão Por que eu estou aqui É que eu acredito Porque Alô A razão Que eu estou aqui É porque Esse momento Foi Separado por Deus Nós encontramos Ele há um ano e meio Atrás E foi uma conexão Sobrenatural Que somente Deus Pode fazer E quando Esse pequeno menino Nasceu Eu sabia que eu estaria Com ele No dia da dedicação Eu não acho Que isso Simplesmente É uma coisa Que eu tomo Isso naturalmente E como eu Eu prego Por ele Porque eu oro Por ele Deus me deu uma palavra E é muito simples Deus me deu uma palavra Na escritura No livro de Lucas Capítulo 2 Vamos ver Em capítulo 52 Versículo 52 Versículo 52 E aí Em capítulo 52 Que diz Que Jesus Increase Em stature E em sabedoria E em favor Diante de Deus E dos homens A nossa Just begin To declare And sing it over E Deus Sobrenatural Começa A declarar E cante Sobre Esse livro Sobre o fim Aí That's what I wanna do É isso que eu vou fazer Amém Fe You are Please Instead You're Having Wisdom A change Of your life At a young age You Will Know Me And you Will Walk With me And talk With me Myself Down And Faith I Will Give You And I Will Restore Upon You Says The Lord Your God And you Will Have Favor With God And with Men Favor Will Cause The doors To be Opened Wide For I Will Open up A continence For You Free Continence You Will Be Effective Your Life Will Dance And you Will Even Speak Five Languages Several About Fluidly And you Will Miss Up My Words And Lord Your God With Fire And Authority And It Will Sound Your Can Speak So I Will Free You Will Be I Will Anoint You I Will Use You Says The Lord Your God Say The Lord Your God For I Thank Your He Is Born For Such A Time As This And You Know Him You Created Him Purpose And Destiny For Proposito And Destino For Your Purpose And Your Destiny For Proposito And For His Life For So I Thank You Jesus For Protective For An Angelic Activity All Around Him Even At Young Age You Will Know And Understand The Flow Of The Spirit I Thank You Father Jesus For This Precious Presence The ату Ale Jesus Depu Amor Jesus Amor 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 Tietchan é apaixonado.